E ontem, a sua Wikipédia me falou que você é uma bissexual assumida. Pois é, gente. Você é uma bissexual assumida? Então, não, sabe por quê? Por que tá isso na sua Wikipédia? Porque na época que eu fazia o Saia Justa, eu fiquei quatro anos no Saia Justa. E naquele momento, eu via vários amigos meus apanhando muito, assim, com vergonha de apresentar o namorado ou amigas minhas tensas, entendeu? De estarem numa fase namorando mulher. É, e eu falei, cara, eu vou aqui fazer, eu achava, ingenuamente, as coisas estão mudando, né? Hoje em dia eu vejo que eu errei. Mas eu achava que se todo mundo assumisse e dissesse que era bissexual, eu estaria ajudando. E aí, isso ficou, né? Você roubou um lugarzinho de fala, hein? Roubei um lugarzinho de fala que não é meu. Então, assim... Mas já tentou ser? Já, já tentei. E foi legal? Já tentei. Cara... É que não é de tentar, né? É de ser ou não ser. É, eu acho que talvez falar tentar... Sou e até irresponsável com a orientação sexual das pessoas, sabe? Porque, assim, eu já tive amigas que se apaixonaram por mim. E eu sou hétero, assim, eu acho que talvez... Não, eu acho que talvez... Eu não sei se é uma coisa cultural. Eu não sei se é só realmente uma orientação que a gente nasce. A Bárbara Ganser falava muito isso. Maria, não tem esse papo. Você nasce. Eu era gay com três anos de idade. A Bárbara é muito minha amiga e a gente conversava muito sobre isso. Mas eu quis dizer ali, tipo assim, gente, vamos todo mundo dizer que é bissexual pra ver se a gente tem menos mortes. Ao mesmo tempo, eu não vou ficar consertando o Wikipedia, sabe? Deixa lá. Sabe por quê? Eu não tenho alerta Google do que sai sobre mim. Eu não quero saber. Eu acho uma loucura, amigos meus e amigas minhas que têm alerta Google. Porque se eu for me colar no que as pessoas falam a meu respeito, eu vou enlouquecer. Porque tem um monte de gente que gosta de mim, tem um monte de gente que não gosta de mim. E as pessoas têm todo o direito de não gostarem de um trabalho meu, de não irem com a minha cara. Pra que que eu vou... A Camila Amado, que foi uma professora de teatro importante pra mim, uma grande atriz, ela falava assim, Maria, não acredita nas críticas. E não acredita nos elogios. Vai fazendo aí. É difícil, né? É difícil. Eu sofro com crítica e fico felizinha com o elogio. Mas sempre penso na Camila, cara. Não cola numa coisa nem na outra. É tudo circunstância.